Estamos agora na Macarronada Italiana, eu estou aqui com a Thaís que está sempre inovando, sempre buscando uma forma de agradar você, cliente. Aqui você come muito bem, paga um preço justo e tem uma novidade. Thaís, conta pra gente. Cris, nós estamos agora com rodízio de massas, petiscos e pizzas e uma mesa de frios excelente, maravilhosa. Você tem a opção aqui de alacarte, desse rodízio, a opção de vir com sua família, trazer os seus filhos, porque tem espaço Kids. O que mais, Thaís, conta pra gente. Nós temos happy hour a partir das 6 horas e também o buffet por quilo, de segunda a segunda, a partir das 11 horas. Então, olha, venha com tranquilidade, com a tua família, com os teus amigos, porque aqui você tem o melhor atendimento, você tem a melhor comida, sem contar que aqui você tem o espaço Kids pros seus filhos, coisa que não tem qualquer cara aqui em São José, não. Não é, Thaís? É isso aí, Cris. Então venha pra cá e confira, você vai adorar.